Em Pernambuco, o governo de transição já começa a se formar. É a primeira vez em 16 anos que há uma transição com mudança de partido, passando do governo de Paulo Câmara, do PSB, para o de Raquel Lira, do PSDB, o que representa uma virada importante na política pernambucana. Durante a transição, a futura governadora deve dar destaque a algumas pautas que foram trazidas como prioritárias ao longo da sua campanha. E me parece que ela tem uma grande ênfase na questão da criança com a abertura de creches. Ela tem essa questão da proteção da infância como um projeto importante para o mandato dela. Como outros projetos que ela apresentou durante a sua gestão. Agora, certamente, essa questão da infância vai ser uma prioridade, me parece, tem sido uma prioridade nos discursos que ela coloca após a eleição. Tem também a segurança pública, tem a questão da saúde. E tudo isso vai ter que ser equacionado com, agora, o mundo real, que é o mundo do orçamento, o que ela tem disponível e o que ela vai conseguir de apoio com o Lula. Porque ela, certamente, vai precisar do apoio do governo federal. A federação que Raquel faz parte é formada pelo PSDB e Cidadania, que elegeu apenas três deputados estaduais, todos pelo PSDB. Ao longo do segundo turno, a futura governadora teve o apoio de outros 21 deputados estaduais eleitos este ano. Portanto, a base aliada conta com quase metade dos 49 parlamentares da casa. Eu acho, assim, que certamente ela vai conseguir uma base maior na LEP, porque a gente sabe que muitos partidos vão negociar espaço no governo, eu não acho tão difícil que ela consiga isso. Agora, se ela quiser uma base mais ampla, que dê ela um certo conforto, eu vejo aí dois partidos estratégicos para ela dialogar. E que são partidos que estão fora daquele campo que eu falei da direita, que sustentou, digamos assim, ou sustentou na eleição. Que são o PSB, que fez 14 deputados, quer dizer, uma bancada enorme, e a federação do PT, como você disse, que fez sete. Além do PT, não só PT, PT, PCdoB e Partido Verde. Os somados têm sete. Além do PT ter dois senadores dos três de Pernambuco. E a gente sabe que o Senado é um espaço importante de articulação também para o governador, junto aos senadores do Estado, conseguir investimento. Que a própria Raquel tem dito que uma das prioridades dela é conseguir mais investimento para Pernambuco. O futuro da política pernambucana ainda desperta muitas dúvidas até para os especialistas. Mas se espera um governo mais à direita. O governo de Raquel Lira, por enquanto, é essa incógnita. A gente consegue ter algumas pistas do que poderá ser. E, minha opinião, será um governo de centro que vai ter uma política social de moderada a consistente e que vai, por outro lado, ter características, sim, de um governo de centro que dialoga menos e que tenha uma relação menos fluida com os movimentos sociais.